Pedro, João, Marcos, silêncio. E o santo andava mais um pouco e de repente gritava Pedro, João, sua voz ecoava, mas não havia resposta. No dia de hoje, contemplaremos a história de um santo que caminhava no Vale da Morte. Não perca essa história. Eu sou o padre D'Artagnan dos Arautos do Evangelho. Você está no programa Caminhando com os Santos. Hoje ouviremos uma história muito interessante. Serverá de lição para a sua vida. A soberba nada vale. O orgulho um dia acaba. E? E? Qual é a resposta do Vale dos Mortos? Vamos ao gregoriano que normalmente cantamos a Nossa Senhora para depois ouvirmos nossa história. Ave Virgo Gloriosa Plus o brilho preciosa Fragrane superlília Pedro, Estéfano, Marcos, João, Silêncio no Vale dos Mortos. O santo olhava, tentava mais uma vez gritar, depois de muito ter olhado Pedro! Mas nada, nada, nada ele encontrava. Ninguém lhe respondia. O santo é Santo Efraim. Santo Efraim é um costume. Costume um pouco diferente, mas era seu costume. Muitas vezes, no horário do pôr do sol, ele resolvia visitar um cemitério. Então, ele entrava no cemitério, começava a caminhar e encontrava uma lápide, encontrava um túmulo e ali existia alguma pedra, alguma inscrição que dizia Príncipe João. Do lado, um outro nobre, alguém de família, uma família muito influente, que dizia Pedro. Em outro canto, escrito Marcos. Então, ele olhava e se recordava que aquele Pedro tinha sido um orgulhoso, que tinha feito mal a muitas pessoas em vida, tinha roubado, tinha mentido. Olhava, então, o túmulo de Marcos e se dava conta de que aquele Marcos também não tinha sido bom. Nem o Estéfano, nem esse, nem aquele. Ele se recordava daquelas pessoas e, então, chamava os mortos. Pedro! Marcos! Mas, nenhum morto respondia. E ele, então, se perguntava, onde está Marcos? Tão soberbo, orgulhoso, impuro, julgando-se em vida, tão glorioso e, agora, não é capaz de responder quando lhe chamo? Quantas vezes esses homens que estão neste cemitério fizeram tanto mal e se gabavam do mal, se gabavam do poder que tinham em mãos, se gabavam daquilo que faziam, da glória mundana que recebiam, da impureza que ostentavam. E, agora, não conseguem me responder. Nem mais a própria língua conseguem governar. Aquela língua que maldizia, aquela língua que defraudava, aquela língua que caluniava ou que era utilizada com agilidade para roubar? Nem a língua dominam mais. Homens prepotentes nesta terra que, diante da morte, não são mais nada do que pó e cinza. Então, Santo Efraim meditava. Do que valeu o amor sem medida, desregrado ao dinheiro? Do que valeu as horas de prazeres impuros que estes tiveram? Do que valeu o roubo? Do que valeu o engano? Se agora, nada mais são do que pó e cinza. Isso sem considerar a alma daquelas pessoas. Onde foram? Onde estão? Talvez escravizados eternamente nas mãos de Satanás, que tanto lhes ofereceu na terra para comprar sua alma para o inferno. Quantos homens vendem a própria alma a Satanás, imaginando que a vida é perpétua e que Deus nunca os julgará? Meu amigo, minha amiga, você que hoje ouve essa história muito interessante e muito profunda, guarde isso. Um dia nós iremos embora dessa terra. Você que me ouve, que talvez hoje tenha passado por muitas tentações e tenha vencido as tentações, agradeça a Deus de não ter caído, porque você terá uma recompensa de praticar a virtude. E você, diante de Deus, será um dia glorificado, glorificada. Você receberá méritos por ter enfrentado as batalhas do dia de hoje. Você que me ouve, que talvez no dia de hoje tenha sucumbido às tentações, paz interior. Nossa Senhora existe, Ela intercederá por sua alma. Mas recorde-se, todos nós, ao entrar neste mundo, recebemos uma ampulheta. Aquele instrumento, com areia caindo, Esse é o nosso tempo. Só que nós recebemos uma ampulheta velada dentro de uma caixa. Cada um carrega a sua, mas ninguém sabe quanto de areia falta para a sua vida terminar nesta terra. Pode ser que você tenha mais um dia de vida. Pode ser que seja mais um mês, mais um ano, mais dez anos. Ninguém sabe. Isso só Deus saberá. Portanto, não brinque com sua salvação eterna. Você não sabe quanto tempo durará. Não tenha desgraça de dormir em estado de pecado mortal. Pior peso, pior horror, um travesseiro que nós encostamos nossa cabeça que se chama peso de consciência. Não faça essa loucura. Se você tem alguma falta, recorra à Nossa Senhora. Confesse. Se você, nesse momento em que nós estamos de quarentena, não pode confessar-se, faça um ato de constrição perfeita a Deus. Mas, se recorde, um dia, alguém talvez, ao lado de sua tumba, ao lado de sua cova, pergunte, Fulano! Fulana! E nós? Não digo vocês, digo nós, também sou mortal. Nós não responderemos mais. Pense em tua alma enquanto é tempo. Um dia partirás. E então, um minuto, um minuto que fosse que nós pudéssemos ter a mais na terra, nós nos arrependeremos de não tê-lo aproveitado quando ainda tínhamos a oportunidade, a possibilidade de ter minutos de sobra para amar a Deus, talvez utilizados para ofendê-lo. Se até hoje gera ofensa, arrependa-se, deixe a ofensa de lado e ame a Deus de toda a sua alma que um dia estarás com ele na eternidade. Você sabe, hoje rezarei por você. Envio agora a minha bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! Amém. Amém.